Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, vou dividir com vocês meus amores, um pouquinho das minhas compras que eu fiz hoje numa loja de atacadas, olha eu comprei esse pão salvado aqui, muito bom viu gente, comprei dois fardinhos de Fanta, minha menina gosta muito desse biscoito aqui ó, de maizena marilã, o Matheus comprou uns tracos aqui gente, acho que é pra fazer bagunça né, uma rofos, essa pastilha aqui gente, eu gosto muito da Alice também, ela é de menta né, e toda vez que eu vou no supermercado a Alice compra uma, fica caro né gente, a gente compra o pacotinho e fica melhor, esse mentos aqui também, essa balinha aqui meus amores, eu gosto de ter ela na bolsa, ela muito gostosinha, eu aproveitei pra comprar merendas né, pra escola, aí esses pacotinhos aqui de, são tipo biscoitinhos né, de vários sabores, queijo, picanha, tava 78 centavos, esse pit stop aqui também pra merenda, ele tava 3 de pouquinho, um pacotinho de pirulito gente, quem tem criança sabe que a gente tem que ter um docinho em casa né, tava 3 e 29, aí comprei um pacotinho de bolinho né, que a Lily gosta de levar pra escola, uma, uma caixa de paçoquinha, esses docinhos gente, aqui de, tipo uma geleinha, é uma delícia, quem gosta aí me fala, outro pit stop, o Matheus comprou esse chocolate, comprei esse chocolate aqui gente, tava 15 e pouco, pra mim fazer recheio, fazer cobertura, fazer doce, bombonzinhos né, ele tava 15 e 59, e o, achocolatadinho pra ele levar pra escola, bom minhas lindas, acho que eu sou esse mesmo, as paçoquinhas, ah tá, esses ovinhos aqui também ó, que eles gostam muito desse chocolatinho aqui, deixa eu ver, ouvisco que chama, então essa gente, foram minhas comprinhas na loja de atacado, olha, lá vem de varejo também, Bom minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos, espero que vocês tenham gostado, quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal, deixa o seu like, vem fazer parte da minha família do Solidade, gente, essas comprinhas saíram pra mim por 290 e 94 reais, deixa eu ver o nome da loja que é, o nome da loja pequenininha aqui, não tô vendo não, mas é uma loja de atacado, viu gente, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, que essas comprinhas, gente, é mais merendas, coisinhas assim, petisquinhos pra ter em casa, né, e no atacado, gente, tá muito mais em conta pra gente que a dona de casa e mãe, viu, uma dica aí pra vocês, fiquem com Deus, meus lindos, minhas lindas e meus pequeninos. Tchau, tchau.